E nós voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Adilson Mastelari com uma última informação. Adilson, a presidenta Dilma confirmou o nome do novo ministro dos transportes? Oi Débora, confirmou sim. A nota diz literalmente o seguinte. O ministro interino dos transportes, Paulo Sérgio Passos, foi convidado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff a assumir a titularidade da pasta. O convite foi aceito. E Paulo Passos, ele estava como secretário executivo do ministério. Ele assume definitivamente a pasta dos transportes, depois que o senador Bairro Maggio de Mato Grosso recusou o convite da presidenta Dilma. No governo Lula, Passos substituiu agora ex-ministro Alfredo Nascimento no período de 2006 até março de... abril de 2006 a março de 2007. Paulo Sérgio Passos é formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia e está aqui em Brasília desde 1970. A data da posse de Paulo Sérgio Passos ainda não foi marcada.